Eu vou dizer como é que os pentecostais e os não pentecostais fazem quando encontra com o irmão. Eu não estou falando do paraquedista. Sabe o que é paraquedista? É aquele cara que você nunca viu, não sabe de onde ele é, apareceu de repente na igreja pedindo uma ajuda. Você não sabe quem é. Eu estou falando de uma pessoa que você conhece, Davi. Jonatas conhecia quem era Davi. Jonatas sabia muito bem quem era Davi. Eu estou falando para a gente que está aqui na igreja, que está na comunidade, gente que você conhece. Aí a pessoa que tem dignidade nunca é zepidão. Sabe como é que o crente faz? Ele chega assim para o outro, que sabe que está na igreja, ele está atravessando um deserto. Vou falar em tese para você entender. Aí ele chega para você e diz assim, irmão, rapaz, me ajude em oração, rapaz. Eu estou passando uma moenda. Se amanhã eu não pagar a minha conta de luz, não importa. Me ajude em oração. Aí o Pentecostal chama mais quatro hipócritas. Ajoelha. 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 Bota o irmão de joelho. Por favor, por favor. Vamos fazer uma roda. O irmão está atravessando uma necessidade. Amanhã ele tem que pagar a conta de luz. Que é duzentos reais. Vamos dar as mãos. Pentecostal, orando. Eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus. Coloca um anjo na rua do teu servo. Não deixa a empresa de energia elétrica entrar. Ei! Cerca com muralha de fogo. Ah, diabo! Ah, demônio! Senhor, liga o teu gerador no céu. Manda energia. Isso é o Pentecostal. Agora é o não Pentecostal. O cara fala a mesma coisa. Rapaz, eu estou com um problema sério e tal. Rapaz, me ajuda em oração. Vamos pagar a conta de luz amanhã. Chama mais quatro hipócritas. O nosso irmão já mudou o tom de voz. Não é Pentecostal, muda o tom de voz. O nosso irmão está atravessando uma luta incomparável. Nós vamos fazer uma oração. Aí, o cara. Deus grandíssimo, poderosíssimo, rei do universo. Aí os outros. Amém! Nós estamos na tua maravilhosíssima presença. O teu servo está atravessando uma grande dificuldade. Amém! E nós, em concordância, pedimos pela grandeza do teu beneplácito. Isso come com arroz ou com feijão? Isso que eu acabei de falar. Pela grandeza do teu, do seu beneplácito. Que tu venhas trazer um socorro para o teu servo. nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Para quem é pentecostal e não pentecostal, não precisa fazer oração nenhuma. Onde é a tua conta de luz, duzentos? Eu não tenho. Eu tenho vinte. Suporra. Eu não tenho os duzentos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fale com outros aí. Não precisa orar. Isso é a coisa mais safada, mais hipócrita. Isso é a experiência que é religiosidade. Fajuta, falida. Era melhor tirar dez contos do bolso e dizer para o meu irmão. Se eu tivesse o dinheiro eu pagava a tua conta. Agora. Mas rapaz, eu também estou num deserto. Mas dá para dividir um pouquinho de areia. Segura a decisão aí. Ah, a igreja aqui não pode resolver o problema de Vila Velha. Mas pode resolver o problema de alguém. Eu não posso resolver o problema do Brasil. Mas eu posso resolver o problema de alguém. Eu não posso resolver o problema de todos os mendigos no Rio de Janeiro. Mas eu tenho lá uma casa que restaura, recupera uma mulher vocacionada, chamada, uma mulher de Deus que estava quase fechando uma porta porque trabalha com aquilo que ninguém quer. Pegar um cara podre, levar para uma casa, dar banho, curar, ninguém quer. A mulher quase fechando chegou ali mesmo e falou, peraí, 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 não fecha nada, não, vamos embora, vamos resolver o seu problema. O que é que é? Tem que construir uma parida, tem que fazer uma cozinha, tem que sair, deixa com a gente aqui. Vamos embora. Aí tem lá. Aí eu já tive o prazer de ver um cara que chegou lá podre, ferrado, lascado, analfabeto e que se formou em direito. Eu não resolvo o problema da mendigância, mas eu posso ajudar alguém que está no deserto. Essa conversa de hipócrita, de fariseu, o que é que adianta você criticar governo? O que é que adianta você criticar? O que é que você está fazendo? A quem você está ajudando no deserto? não se ajuda com filosofia, com argumento, com bravata, com atitude concreta e deixa eu dizer, não existe fé abstrata. A fé só é fé quando ela vem com atitudes concretas. Fé na abstração é filosofia nojenta. Só existe fé. A fé sem obras. O que é que é isso, minha gente? A fé sem ação é morta, minha gente.